Qual é o próximo evento profético importante para o povo de Deus? Existe muita gente preocupada com o decreto dominical, preocupada com os movimentos do Papa para aqui e para acolá. O decreto dominical é um ponto de preocupação para os ímpios, não para os cristãos. Eu nunca vi nenhum cristão preocupado com o momento em que ele pode dizer ao mundo que mesmo que morra ele vai ser fiel a Deus. Isso não devia preocupar-nos. O que devia preocupar-nos sim é o que estamos a fazer enquanto o anjo está a pedir que segurem os quatro ventos. O que devia preocupar-nos sim é que somos a sétima igreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 significa o quê? Começámos com uma igreja pura de um cavalo branco e terminaremos com uma igreja pura vestida de branco e o Senhor te recomenda que compres o que precisas para estar nesse estado e que não fiques a achar que já tens tudo e que és o remanescente. Nós vemos que Deus mandou na Amã mergulhar sete vezes para ficar livre da lepra e trabalhou com a sua igreja por sete períodos. Se na Amã mergulhasse seis, não estaria livre da lepra e do pecado, não estaria puro. Esta igreja tem sido trabalhada pelo Senhor e restaurada e o santuário restaurado por seis períodos e nós somos o sétimo período. Deveremos, como na Amã, fazer o mergulho e ser livres, libertos e puros. O Senhor vem buscar uma esposa pura. Não uma esposa que se justifica, mas uma esposa que é justificada e santificada. Elias orou quantas vezes para ter a chuva? Sete. Esta é a igreja que vai receber a última chuva? A igreja tem orado por sete períodos para receber a chuva e vai no espírito de Elias recebê-la novamente. Qualquer purificação no santuário está muitas vezes relacionada com o número sete e todos nós sabemos o que isso significa. Não foi dado este número à nossa igreja por acaso. E ela só não tem nenhum elogio para que ela não pense que isso é mérito dela e ela saiba que é mérito de Cristo. Ela não se maquilha, não disfarça o seu pecado. O seu noivo, o seu esposo, lhe dá as vestes que ela não pode comprar. O que é que isto tem de perfeccionismo? Será que nós estamos a entender o que realmente precisamos ser para ser o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus? Esta noite eu tenho um outro apelo. Virgens, chequem o óleo das vossas lâmpadas. verifiquem como estão a usar a chuva temporã se é que desejam e se estão a fazer a provisão para receber a chuva seródea. O evento que o povo de Deus devia estar preocupado neste momento não é o decreto dominical, mas é o processo de selamento de que falámos hoje e vamos falar amanhã, o processo de seleção do remanescente, aprovação do remanescente e preparação para a chuva seródea. Esse é o próximo evento no qual devemos estar focados. no qual devemos estar focados.